Fala aí galera, vocês estão bonzinhos aí meus Fih? E hoje galera um vídeo de um item aqui que eu achei bem legal, tava meio assim, será que tem mercado? Comecei a observar, faz um tempo já que eu to observando. E tem um mercado muito grande, ainda mais pra mulheres que usam bolsa. E pra quem gosta de usar o aparelho ali por muito, muito, muito tempo. Então eu trouxe esse item ó, não foi taxado. Não foi taxado. É um item muito legal, só posso dizer que ele é muito grande. E quem estiver interessado nele, eu vou deixar o link na descrição com cupons de desconto. Comprei na loja GearBest, o link tá aí embaixo pra quem estiver interessado. Vamos abrir ele. Veio bem condicionado ó. Tirar aqui também. Olha a caixa. 4GB de RAM e 64GB internos. Tamanho velho, a caixa só, parece um tablet. Vamos colocar aqui. Vamos aqui ó. Nossa senhora mano. Vamos ver primeiro o que vem na caixa aqui e a gente já fala dele. Tem a chavinha aqui pra abrir o aparelho. USB tipo C. E o seu carregador turbo. Ele carrega... Tem quick charger e tal. Carrega bem rápido. Ele precisa carregar rápido né. Porque a bateria... Ufa. E aqui... Mano do céu. Como é grande velho. É grande pra cá. Mano do céu. É muito grande. Só que é bonito pra cacete também hein. Mano beleza. Me surpreendeu mesmo cara. Tô ligando ele aqui. Olha só cara. Como ele é bonito velho. Xiaomi Mi Max 2. Olha lá embaixo ó. É muito bonito cara. Sensor de pressão aqui ó. Por isso que eu digo que a mulherada vai gostar. Porque a mulherada... Além de ser douradão né. Tem preto e outras cores. Mas a mulherada gosta de usar na bolsa cara. Ele é bem grande velho. Olha isso cara. Ele é voltado totalmente pra que público? O público que consome multimídia. Pra isso ele é sensacional. E a bateria? A bateria tem 5200 mAh com o processador Snapdragon 625. Que já é econômico. Então ó. Fora a MIUI. Que a MIUI já é muito bem condicionada ali. Muito bem otimizada pro consumo de bateria. Então. Meu. Vocês podem esperar aí ó. Dois dias de bateria com esse negócio aqui. Como eu tenho muito unboxing marcado pra soltar. Quando vocês estiverem vendo esse unboxing aqui. Eu já vou tá com o aparelho usando aí. Mais ou menos uma semana. O somzão é estéreo. Porque sai som em cima também. A parte de trás ó. Sensor de pressão digital. Câmeras. Aqui ó. A entrada de chip e o cartão dele aqui é híbrido né. Ou você usa dois chips. Um micro sim e um nano. Ou você usa um chip nano. E cartão de memória. Tem expansão até dois terabytes. Então. O bagulho é multimídia velho. Pra quem quer consumir multimídia. Cara. Uma tela. A tela dele é boa. Uma tela boa. É difícil a gente analisar assim. Logo de primeiro. Vamos ter que mexer bastante nele. Já tem uma atualização disponível. Cara. Ele é muito grande velho. Mano. Eu gostei. Que ele é grande assim hein. Olha que grandão. Cara. Gostei muito da lateralzinha dele cara. Eu achei elegante pra caramba. E eu acho ele totalmente voltado ao público feminino mesmo. Tipo. Homem pode usar lógico. Mas. É que mulher gosta de usar muito aparelho na bolsa. Fala. Minha esposa mesmo. Ela teve o. Ela gosta muito dela e a Note né. Agora tá com a S8. Mas já tá de olho no Note 7 né. Que voltou. Ou no Note 8. Ela gosta de grande né. Por isso até que ela casou comigo né. Brincadeira besta. Mas é. Bem fluidão. Tem 4GB de RAM. 4GB. Bateria de 5200 galera. Com essa MIUI aqui. Que já é otimizada. E com o Zap Dragon 625. Vai ter bateria. Pra lascar aqui cara. Mano. Eu vou usar esse aparelho no dia a dia aqui. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Depois que vocês começam a usar. Smartphone que tem bateria. Longa. Tipo. Eu usei muito tempo o Zenfone 3.1. Depois do Zenfone 3.1. Eu usei mais um tempo. O S8. Usei o OnePlus 5. Usei o Zook. Usei um monte. Mas você sente falta. Da bateria cara. Eu muitas vezes. Me pensei. Caramba. Eu usaria um aparelho com. Menos processamento. Porque. O negócio é que tem um processamento menor. O usuário. Só que ele roda tudo. Então o que vai valer pra mim. Menos processamento. Mais a bateria o dia inteiro. Quando você chega. Você tá na rua. A bateria tá ali 40%. Você fala. Puta. Vai dar merda. Não vou conseguir. Usar um aparelho inteiro. Aqui não. Se chegar um aparelho com 40%. Ali você já fala. Porra. A câmera ainda tem bateria até o final do dia. Entendeu. Então. Esse tipo de coisa. Acaba te fazendo repensar cara. Eu tô curtindo muito o aparelho com bateria. Eu tô com. É que eu tenho muito aparelho. Pra ficar testando né. E fazer vídeo. Mas. Não sei não. Hoje. Talvez. Se eu fosse um usuário. Basicão ali. Eu contaria. Usabilidade. Pra mim é essencial. Usabilidade. Vem primeiro. Fala. E tela. Não sei o que. Toda tela. Dá pra você ver tudo. Até uma tela HD. É suficiente. Pro olho humano. Mas bateria. É diferente. Você sair de casa. Saber que você vai chegar em casa. Vai ter bateria ainda. Tudo aqui. É questão de usuário pra usuário. Você se acostuma também. Pra quem usou o Nexus. O Nexus 6. Que ele era gigante. O Nexus 6 vai vir até mais largo que esse. Acostuma. Você vai estranhar. Vai falar. É grande pra caramba. Só que. Uma coisa que eu aprendi com os smartphones. Você se acostuma. Com tudo. Deve ser embaçado. Pra colocar em bolso né. A pegada dele. Não é tão escorregadinha quanto o teu PC. É escorregadinho. Mas eu achei que era mais. O sensor de libertação digital é atrás. Eu gosto bastante. E quando o aparelho ser largo. Fica melhor atrás mesmo. Porque na frente. Você vai ter que fazer o movimento. Porque ele é largo. Sua mão não vai. Você vai ter toda hora fazer um malabarismo aqui ó. Pra conseguir acessar. Vou testar o sensor de pressão digital ó. Vai ter que calar as duas câmeras ó. Aqui eu vou colocar o dedo. E na outra câmera. Você vai ver ó. Ó. Vou colocar agora. Desbloqueou. De novo ó. Ó. Rapidão hein. Vamos tirar uma foto aqui galera. A câmera dele atrás é 12 MP. Na frente é 5. Aqui a câmera dele ó. Uma câmera bacana cara ó. Tem um nitidez bacana. Já li muita coisa sobre ele. Já vi muita coisa sobre ele. É um aparelho aquilo. Pra quem gosta de multimídia. Deixa eu ver som. Outra coisa né. Uma tela boa. Pra assistir. E ó. Sai som aqui. E sai som aqui. Não dá pra vocês ter uma ideia. Eu não gosto de mostrar muito áudio em. Cala a boca Dudu. Eu não gosto de mostrar muito áudio em vídeo. Nem falar que você não mostra. Porque vocês nunca vão ter a noção. Entendeu. Do que é. Então mas vamos lá ó. Ó. Microfone. E o Windows Phone. Você vai entrar no Mi 5. Tá saindo o microfone aqui. E aqui também ó. Você vai sincronizar a sua Mi Band com o seu aplicativo. Você ligou? Bem legal cara. E o legal. Sempre quando você usar um conteúdo. Você coloca a mão aqui ó. Você assiste assim né. Ou assim. Então o som sai aqui. Bate na mão. E faz tipo. Uma acústica. Uma concha. Que joga o som pra frente. E ainda sai som aqui ó. Então. O lance de assistir multimídia. É bem louco hein. Então galera. Vou ficar usando ele agora. E aquilo. É um aparelho que tem um público específico. Pra quem gosta de aparelhos. Grandes. E pra quem quer ver conteúdo multimídia. Ah. E pra quem quer bateria. Eu conheço muito o processador dele. Não sei como age. Conheço muito a MIUI também. Posso garantir que aqui ó. Um dia e meio a dois dias de bateria. Tranquilo hein. Caramba cara. Que louco. Bonito hein. O mínimo que eu posso dizer. É que ele é um aparelho. Muito interessante. E se você gostou do vídeo galera. Dê seu joinha. Se inscreva no canal. Baixe nosso aplicativo. E se inscreva em nossas redes sociais. E a gente já vai. E você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija. Seca só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.